Alô pessoal da Rádio 100% Jogos de Sinuca Vídeo 2 desse combate Maico de Teixeira de Freitas versus Baianinho de Mauá Quem faz 6 vitórias, primeiro leva um montante de 6 mil reais Placar 4 a 2 Baianinho Nossa Senhora Vai fazer o placar de 5 a 2 Baianinho Maico tem um partido do suicídio, viu? Maico tem um partido do suicídio 5 a 2 Baianinho Eu quero dizer que vai fazer o outro escuro e vai buscar para trás Vamos lá, senhor Obrigado. Obrigado. Olha só. Se o Baianinho matar essa bola, acaba a série. Que bola do Maicon. Chegou a 3. Baianinho tá com 5. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 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 7. 8. 6. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 10. 11. Música Galera lotando aqui geral Música Genial tacada de moleco de Teixeira de Freitas Música Baianinho 5, Maico 3 Quem faz 6 primeiro Vence a série Leva o montante de 6 mil Nossa Vai Para 4 no placar O Maico Que tudo indica Eita 4 para o Maico 5 para o Baianinho Meu Deus do céu Se o Maico vencer essa Aí o bicho pega O que é? Obrigado. Tentou mexer, não conseguiu. Que graxa botou o baianinho ali. 187 latas de graxa botou o baianinho naquela tacada. 4. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 10. 10. Que azar que deu baianinho Deu nega Ou não Que isso pessoal Deu nega Quem vencer essa Leva o montante de 6 mil reais Pra casa Se o Maicon vencer Não será Surpresa Acho que vocês já viram Jogo semelhante A esse por aí Destaqui Sempre Obrigado. Meu Jesus amado. Se matar acaba sério. E vai ser uma virada espetacular. Venceu Maicon de Teixeira de Freitas. Levou a bolada Maicon de Teixeira de Freitas. Todo mundo cumprimentando ele ali. E que virada para cima do Baianinho. Levando o partido do suicídio. Juntos e misturados. É isso aí galera.